DCB tentou tomar a comunidade doada em Macaé e se deu mal E aí Malvino A.D.A. Dá uma baqueada sem neurose, tá ligado? Tentaram bater de frente, só que ele se arrasou O pinol até o final, nós é o negão e o vovô O mano já declarou, se eles vim cortar na bala São o raiz do bagulho, não vamos sair por nada Lindinha mó pela saca, bigu seu carro bateu Tom botou no beco errado, ficou mauzão se fudeu Pode vir da onde for, pra desafiar o bonde Os que ficaram se deu mal, os que sobrou, correu pra longe Macaé, Rupinol, Avera, e sempre será Pode vir mais venciente, que nada vai arrumar E pra confirmar o papo, pé no chão até a vera Saudade do Rupinol, o nosso eterno medo Faz o R do Rogério, que agora vou divulgar É bala nos t-c-p, Macaé, E-A-D-A É bala nos t-c-p, Macaé, E-A-D-A É a D-A, 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 é a D-A A intensa troca de tiros na comunidade Malvinas durou quase uma hora Seis homens ligados ao tráfico de drogas morreram no confronto A B-R do Cerno, de tentar queimar Caé, de tentar na Malvinas, na Nova Holanda Esse é a Malvinas D-A, cara Que errou de ter ser puta, caçador de trem bala Se bater de frente vai se atrasar o comércio E esse aí, que quer dizer que é Dando o rolê com a tropa Monitorando toda a Malvinas Eu tô lá do bairro 13 Pulo, pula, pula com as cria Não gosto de TCP Muito menos de polícia Se vim alemão É fácil entrar Eu chamo o tom da mineira O menino entrou na bala Toma a D-A do Rogério Se liga na parada Vigo cagou na cueca Alô pela mata NH só tem bandido Só tem homem de guerra TCP entra na bala Se vim aqui na favela Se vim alemão É fácil entrar Eu chamo o tom da mineira O menino entrou na bala São a D-A do Rogério Se liga na parada Vigo cagou na cueca Alô pela mata NH só tem bandido Só tem homem de guerra TCP entra na bala Se vim aqui na favela O policiamento na comunidade Malvinas Em Macaé Foi reforçado Após um intenso tiroteio Registrado no local A intensa troca de tiros Na comunidade Malvinas Durou quase uma hora Atualmente com a ocupação Em pontos estratégicos Na comunidade Utilizada pela polícia militar É que a situação foi continuada Em Macaé Nós tá pesado Nós damos tiro pra caralho Nós é o vovô e o monstrão TCP aqui não pica Vai ficar fudido Se tenta vir Não virar Ex-amigo do dia-a-dia Que firmou o velho Talento rio tá rebota É a hierarquia do monstro Fortemente pesadão O B-13 tá daqui Vai dar com a 75 Nos cruzão do Lago Mar O Benet tá baqueando Com o marone e o tricolo Bilabong o matemático É relíquia do vovô Se tenta bater de frente É culto e rasgar na barra Trajado e o MK Tem uma bloquinha de rajada Chorrinho e trabalhador Fazendo a proteção O Messi na atividade Liberdade e canelão Liberdade e PSG Que é relíquia do vovô Liberdade pro veloz Ter liberdade e morador Em Macaé Nós tá pesado Nós damos tiro pra caralho Nós é o vovô e o monstrão TCP aqui não pisa Vai ficar fudido Se tenta vir Na malvina Vai ficar fudido Se tenta vir Na malvina Vai ficar fudido Se tenta vir Você sabe o que significa TCP Terceiro comando Peida Peida pra caralho Peida baixinho Essa é a tropa da malvina Mas essa é a tropa do vovô Sobe pro novo Os moleque tão tudo na pista Os TC puta que tentou Virou a bunda Com a gente Corrajada da treta Ah, a malvina é a dor Cata da malvina Bota a cara na Maldina, vai ficar fugido Tamo escriado a Maldina, tenta só pra turmer Não tem essa de alemão, muito menos em si Tamamo na pista, não tem caô nenhum Se botar no pula-pula, tu vai escutar papai E aí, Maldina, a ideia Juventa a marcha ré, sai com o fuzil da mão Que tem capacidade, dependendo do tiro Se certeiro, derrotar a aeronave da polícia Olha o G3 faz, olha o que o G3 faz na guerra, tá ligado? E aí, Maldina, disparou os tiros de baixo pra cima E aí, a polícia, os policiais que estavam na tripulação pelo fogo Devolveram o tiro Aí, Maldina, os moradores já não faz o L Exatamente verdadeiro, inclusive é o risco de um tiro despegar A linha de transmissão ou a linha de combustível Se quer caô, vai ter caô, vai ver se ajudaria Então deixa vir, que a bala vai comer O Vinho tá bolado e tá botando pra fuder Então deixa vir, que vai voltar de ré O Fê já deu o papo, quem manda aí, Macaé Queremos a paz, que não queremos guerra Mas se mexer com a gente, a bala vai comer a guerra O morador geral faz o R Já R15 e AK, G3 também no pistão Ou que eu tenta botar a cara, tu vai escutar o barulhão Mais uma guerra passou, estamos aí novamente Só o bom Deus pra olhar o sofrimento da gente Pede, deu o papo na malvida O feio, ele é bandido E o novo insuficiente 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 Então deixa vir, que a bala vai comer O Vinho tá bolado e tá botando pra fuder Então deixa vir, que vai voltar de ré O Fê já deu o papo, quem manda aí, Macaé Pode vir a place, com bolinha e fronte E chamo o JL, o Curing e o FP Chegando no miolo, de AK com vários pentes Belé e o Boró, carioca e chapaqueiro Mas o kit tá pesado, esses pompas eu vou ver Chamo o da barreira, paradão e o NG E lá no bairro 13, geral tá boladão Convoca o 13G, dá revóquio da missão A nossa meta aqui, é vingar o lindão Joga o sucio pro alto, só quem tem disposição A verdade seja dita, tem que divulgar Na cidade, pato gordo, faz novo e o 2K Esses menor é pica, Femini e o 2D O F pagodinho, Malvino é o poder Junto com o Manutaz, tem 10 e o palhaço Se o experimentar, a chapa vai ferver Já perde o Manuzói, Jornói e o RP Só bandido guerreiro, geral que tá na luta Bonitinho BR, limão e Ingo Madruda Então deixa vir, que a bala vai comer Jorninho tá boladinho, tá botando pra fuder Então deixa vir, que vai voltar de ré Um beijadeu, um papo, quem manda rimar pra ré Se quer caô, vai ter caô Mas eu se ajudaria Cê vê televisão é menor, moçã é doido Ele só correu pra cá do rote Ó o G3 faz, olha o que saca a paz na guerra, tá ligado? E aí do contexto, como é que tá o lazer? Tranquilidade, mano? Tranquilidade, mano, tranquilidade É morada na favela, valeu, mano? Demorou então, atividade total, Cerso Se os verme brotarem, vai passar mal Liberdade pra todos os amigos, Cerso Que fecha na firma Alô, mano, 50, mano, Kiko, mano, monstro Mano Alcione, mano boneca, mano da barreira Alô, panela É o bonde pesadão que fecha com os mano, tá ligado? Tivu, tivu, tivu É o trem bala não, porra É muita bala no trem, caralho Estamos preparados Tivu, tivu, tivu Tivu, tivu, tivu Pra essa guerra e pra morte Então é o império Então é o império Então é o império Tamo firme e força Então é o império Então é o império Então é o império Tamo firme e força Estamos preparados Pra essa guerra e pra morte Então é o império Tamo firme e força Vocês pensam que é fácil Essa correria Tem que ter dispor Pra plantar no dia a dia Cientista de AK Divulgou pra geral Que o bonde tá pesado Os verme vão passar mal Só quem fecha no bonde Aí que quero ver Bota as peças pra pista Que a bala vai comer Pequeno da missão Vem portando uma droga Peter Pan pequeno Tá de caça androide Esses mano é sinistro São tudo fuzileiro Pinhoque e o da lua Charmoso e fogueteiro Atividade é bojo Os menor tão pesado Da época o de 40 Rio do São Carlos Mas se os verme entrar Vão tudo se fuder Quem tá cortando o manhota É mocegão e o touchê Parada onde AK Só pra qualquer parada O joca e o remolho Tá de lança granada Mas se a guerra estourou Foi maior barulhão De ponto 30 da Nike Calcinha e o caminhão Mas se der golpe na firma Vai ser esquartejado Da pedra e macabu Te mata de ciguissal Pega ponto 50 Da reboque e falou Novinho de pistouza Esse bonde é o terror Globizome é guerreiro Tá de HK HBS de 9 Vai te fuzilar Esses mano é sinistro Te fecham na firma É o bonde da maconha E da cocaína Estamos preparados Pra essa guerra e pra morte A DA é o império Tamo firme e forte Vocês pensam que é fácil Essa correria Tem que ter dispor Pra plantar no dia a dia Liberdade pra todos os amigos Certo Alô mano 50 Mano Kiko Mano Monge Tá ligado? Mano Alcione É parceiro Tá na linha E aí Malvino ADA Dá uma baqueada Sem neurose Tá ligado Sou lutido É a tendência Sei lá Calidade De nada Tá ligado Márima Ó Paz Paz Paz